Nesse fim de semana, um bebê de oito dias foi abandonado em uma lanchonete de uma maternidade na zona norte da capital. Mais detalhes sobre o caso com a repórter Priscila Gama. Priscila. Olá, Roberta. É isso mesmo. O bebê do sexo masculino foi encontrado por volta de sete horas da noite desse fim de semana. Ele estava no chão, coberto apenas por um pano atrás de uma lanchonete aqui da maternidade Nazir Adal. O menino foi socorrido pelos médicos e a suspeita é de que a mãe pode ter recebido alta na tarde do sábado, como explica o conselheiro tutelar Francisco Castro. Foram quatro altas que teve nesse dia pela parte da tarde, especificamente das 17 às 18 horas, como a criança foi encontrada às 19 horas. É uma grande chance de a gente encontrar a suposta mãe dessa criança ou responsável. Tanto é que o conselheiro tutelar pede agora se alguém souber ou se essa mãe estiver nos ouvindo nesse momento. Quem entra em contato, ela não vai sofrer punições severas. A criança já saiu da maternidade, onde recebeu os cuidados, e foi levada para um abrigo, onde vai aguardar até que um familiar seja encontrado. Um boletim de ocorrência por abandono de incapaz foi registrado no sexto DIP, mas o caso vai ser investigado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E um vigilante morreu vítima de acidente de trânsito nesse domingo na Avenida Boulevard. Ele teria avançado o sinal vermelho quando foi atingido. O acidente aconteceu neste cruzamento. O vigilante subia a Avenida Boulevard. Nildo Almeida, de 37 anos, estava a caminho do trabalho. Segundo testemunhas, ele teria avançado o sinal vermelho. Marisa vinha logo atrás e viu tudo. Ele tinha que ter parado, porque eu parei atrás. Ele tinha que ter parado, entendeu? É um acidente. A gente está propício a isso, né? A gente sai de casa e não sabe se volta. No caso, ele saiu para trabalhar, não vai voltar. A vítima bateu na porta deste carro que cruzava a Avenida. O motorista preferiu não gravar a entrevista. A gente conversou com quatro a cinco testemunhas e todas elas informaram que foi ele que avançou o sinal. E a S10, o veículo que colidiu com ele, estava na mão certa. Vinha outro veículo do lado da S10 que conseguiu parar, mas infelizmente ele vinha em alta velocidade e não conseguiu parar no semáforo. E aconteceu o acidente. O SAMU ainda foi chamado e demorou cerca de meia hora para chegar, segundo moradores da área. O vigilante morreu ainda no local do acidente. Ele era casado. A esposa passou mal quando soube e foi socorrida. Agentes de trânsito foram chamados para controlar o fluxo de veículos no cruzamento. Um acidente na tarde deste domingo envolvendo dois veículos deixou seis pessoas feridas na Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte. Segundo a polícia, o acidente foi causado por três homens que estavam em uma picape em alta velocidade. Eles estariam embriagados e ficaram gravemente feridos. Um deles viajava na carroceria. Já os ocupantes do outro carro sofreram apenas ferimentos leves. Eles estavam usando cinto de segurança. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade. O caso foi registrado no sexto DIP. Memorial do Futebol Amazonense ganha doação de acervo da família Limongi. As fotos relembram um pouco da história do futebol amazonense e o ex-jogador Sula fez parte dela. Entre os títulos conquistou vários campeonatos estaduais, mas tem um fato que marcou a carreira dele. A ida ao Maracanã para defender as cores do nacional e do norte do país. Nós fomos com aquele pensamento de não tomarmos uma goleada, mas o negócio foi vir para o lado deles porque nós ganhamos de 1 a 0. E essa nossa chegada aqui foi uma coisa inédita, que até hoje eu acho que nunca existia uma chegada de pessoas como aconteceu conosco. A gente vai relembrando todo um passado através do encontro que, a partir do momento que eu tive com o nosso preparador físico, Ariovaldo Malise, e através da imprensa, do esporte, todos unidos, que podemos, quem sabe, ver o amanhã o futebol amazonense diferente. E para resgatar o passado vitorioso do futebol local, este museu foi criado. Aqui tem itens bem antigos, como essa catraca mecânica de 1970, do estádio Vivaldo Lima. O memorial retrata todo o futebol centenário do Amazonas, onde se conta a história do Nacional, Rio Negro, São Raimundo, entre outras equipes que fazem parte da sua origem. O museu recebeu o nome de Flaviano Limongi. Ele foi o presidente da Federação Amazonense de Futebol. E para retribuir a homenagem, a família doou o acervo pessoal. Ele vai ficar muito, muito feliz de estar com esse memorial. O que a gente puder contribuir, a família está disposta realmente a estar colaborando. O acervo também é muito rico e com certeza irá abrilhantar ainda mais o que nós temos aqui, tá? E vai enriquecer muito mais porque atrás desse acervo vem a história dele e vem a história do futebol amazonense. O memorial ainda não foi inaugurado, mas quem quiser visitar pode ir até a Arena da Amazônia de segunda a sexta, A gente segue falando de esporte porque um projeto em Tefé quer desenvolver o basquete. Um campeonato agita a cidade e conta com a participação de equipes de outros municípios. Apesar de ser um dos esportes mais populares do mundo, aqui em Tefé ainda são poucos os praticantes do basquete. Mas se depender desse time de atletas, essa realidade parece que não vai ficar por muito tempo. Lançado esse ano, o campeonato Super Basquetebol é uma iniciativa do ex-atleta e professor de educação física, Renato Almeida. E reúne jovens atletas de Tefé e também do município de Coari. Hoje nós temos o Super Basquetebol, que é uma competição que está se iniciando nesse ano de 2014, mas com o objetivo de perdurar e fazer parte do calendário esportivo do município de Tefé. Há sete anos praticando basquete, Felipe Júnior veio do município de Coari, que destaca a importância do intercâmbio com atletas de outros municípios. É sempre bom a gente estar trocando experiência entre municípios, até mesmo com a capital, assim todos aprendem. E o objetivo principal do projeto é dar mais uma opção de lazer para esses meninos que tanto gostam de basquete e careciam de uma competição organizada. Veja, daqui a pouco, domingo é dia de feira na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, e as barracas que oferecem massagens relaxantes são novidades. E ainda, hoje é dia de padroeira de Manaus e do Amazonas, e os fiéis católicos vão às ruas em uma procissão, e nós vamos mostrar todos os detalhes. É já, já!